Olá turminha, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe a história Pelegrino e Petróleo. Vamos lá? Era uma vez um pé que se chamava Pelegrino. Seu sonho era ser bailarino. Ele era o rei da ponta. Chegou a estudar francês, não para ser de bom tom, mas para fazer o glissé e mais o paz de Borré, avec toute la perfeccióne. Pelegrino se soltava num espaço todo leve. O seu sonho era dançar como dançou Nureyev, ou está bem, como Travolta, no tempo em que ele dançava. E Pelegrino acordado sonhava. E como sonhava? Era uma vez um outro pé que se chamava Petrônio. Também era um sonhador. Queria ser um craque, ser um rei do futebol, na defesa e no ataque. Ele era sensacional, talentoso, jeitosinho, sabia bater na bola, mas batia com carinho. Sabia brincar com ela, sua velha camarada. Dava passes de trevela e arrasava na embaixada. Tudo bem, dois sonhadores, mas vejam o que é o destino. O Pelegrino é irmão do Petrônio. Acontece que os pés são assim, somassem aos pares, de fato, que nem sapato. E agora, como é que ia ser? Um Pelegrino pensando permanentemente em passos, em palmas, pulos e pássaros, em pouso, paz e aplausos. E um Petrônio preocupado com a perfeição dos passes aponta o pique, a pelota, a pontaria e o gol. E não tem choro nem vela, pés são um par, como irmãos siameses que não dá para separar. Mas muitas cabeças dos dedos pensam melhor, horas pois, ideia que vale por duas, vale melhor para dois. Depois de muita conversa, irmão não briga com o irmão. O Pelegrino e o Petrônio encontraram a solução. E os dois foram trabalhar, vejam a vida como é. Nas chuteiras de um craque, tão bom quanto foi Pelé. Fim da história. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Um beijo. Tchau.